Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, queria saudá-lo pela primeira eleição do PAN para esta Assembleia da República e para o diálogo que mantivemos, permitiu enriquecer o programa do Governo com um conjunto de contributos que o PAN apresentou. Sr. Deputado, relativamente à questão das touradas, o nosso Governo dá uma prioridade muito grande, como se sabe, ao reforço da descentralização e ao entendimento que a descentralização dá-se a mesma pedra angular da reforma do Estado. Os municípios com atividade tauromáquica são menos de 50 no conjunto do país. Há municípios onde é uma tradição muito arraigada e há municípios que, por sua própria decisão, já excluíram essa atividade do seu território. Creio que a boa regra é confiar a cada um dos municípios a definição daquilo que devem ser as decisões relativas à realização desses espetáculos, como de outro tipo de espetáculos, também envolvendo animais. Acho que a melhor forma não é estipular uma regra nacional, é fazê-lo em função da realidade específica de cada um, da valia cultural que os espetáculos têm em cada um deles e das práticas que em cada um deles devem ou não devem ser por vontade democrática dos municípios poderem ser prosseguidas. E acho que temos boas razões para confiar nos municípios portugueses para um exercício responsável dessa competência. Se assim o fizermos, acho que respondemos simultaneamente àquilo que devemos salvaguardar. Por um lado, a preservação e o reforço do bem-estar animal. E, por outro lado, conter e respeitar as tradições nos espaços onde elas têm uma densidade que justifica que, democraticamente, esses municípios entendam prosseguir essas práticas. A atribuição dessa competência aos municípios abre, aliás, a porta a que possam ser os próprios cidadãos desse município a por via de referendo local se pronunciarem sobre essa matéria. E acho que devemos apostar e confiar na democracia local para poder decidir e gerir essas decisões porque, certamente, serão decisões que corresponderão de uma forma mais genuína aquilo que é a efetiva vontade popular e aquilo que é a natureza própria de cada um dos municípios. Há uma segunda questão que tem a ver com a promoção da saúde através da alteração dos hábitos alimentares. E é muito importante, aliás, o trabalho que muitos municípios têm vindo a desenvolver de programas de educação para a saúde através das imentas das refeições escolares. E é importante que essas práticas se generalizem de forma a podermos melhorar os nossos hábitos alimentares e que isso se faça, sobretudo, desde a infância. Porque condiciona, definitivamente, a evolução da saúde de cada um e contribui de uma forma saudável para a promoção da saúde e para que a intervenção na saúde não seja exclusivamente, não seja exclusivamente na fase da patologia, mas, pelo contrário, possa existir numa fase preventiva e de promoção e educação para a saúde. Relativamente à questão do plano, o que consta do programa do Governo, em menas de duas outras matérias colocou, aquilo que consta do programa do Governo é exatamente aquilo que nos comprometemos a fazer. É rever, no melhor prazo possível, o plano, fazendo as avaliações e, por outro lado, também avaliar os potenciais de recursos naturais do país, tendo em conta a necessidade de compatibilizar com outras atividades económicas e também com aquilo que é um bem maior que é necessário salvaguardar, que é a proteção ambiental de zonas sensíveis que importa preservar. É nesse sentido que o programa do Governo deve ser lido, deve ser entendido e que esses exercícios devem ser prosseguidos. Isto queria dizer muito obrigado, Sr. Deputado.